Você tem uma atividade que envolve o conceito de escala e está com dúvida em resolver? Então dá uma olhada num exemplo que eu trouxe. A altura da maquete de um edifício é 80 centímetros. Qual é a altura real do prédio, sabendo que a maquete foi construída na escala 1 para 40? E aí, gente, como é que eu vou resolver essa questão envolvendo escala? Você assistiu a aula da Gis, na qual eu expliquei com todos os detalhes o que é escala? Eu deixo a indicação para você, tá? Então você deve estar com dúvida, o que é isso? 1 dividido por 40? Aqui é a anotação de escala. Quer dizer aqui que a cada 1 centímetro da maquete tem-se 40 centímetros do prédio real. Isso é escala. E para a gente calcular escala, o que eu devo fazer? A escala é a razão entre o tamanho da miniatura, no caso aqui é a maquete, já vou escrever a maquete, dividido pelo tamanho real. Então aqui já resumindo para você, tá? Então a escala não é de 1 para 40? E ao invés de escrever assim 1 para 40, eu posso escrever já na forma de uma razão, ó. 1 para 40. Dá na mesma, tá bom? Assim como daí eu tenho a maquete, qual que é o tamanho da maquete? A altura da maquete é de 80 centímetros. Então aqui eu vou colocar 80 centímetros. E aqui qual é o tamanho real? Porque eu não sei qual é o tamanho real ele está pedindo, né? Então eu vou colocar X ou pode ser interrogação, tá bom? Ah, aqui a unidade de medida também não precisa colocar, gente. Só deixa o número mesmo, que a gente já vai saber que vai chegar em centímetro final. Aí eu multiplico cruzado, porque como eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção. Aí eu multiplico cruzado. Então eu vou fazer 1 vezes X, que vai ser 1X. Então só escrevo X, tá bom? Somente X. E 40 vezes 80. Eu faço 4 vezes 8, que é 32, e acrescento os dois zeros. Aí você se lembra que aqui era centímetros, né? Que eu tinha pagado. Então quer dizer que a nossa unidade de medida aqui vai ser centímetros. Quer dizer o que é esse valor? Quer dizer que a altura do prédio tem 3.200 centímetros. Mas geralmente, né, é usual eu falar que é em metros, né? Não vou falar a altura tem 3.200 centímetros. E também se for uma questão de alternativa, não vai estar em centímetros. Provavelmente está em metros. Como que eu transformo de centímetros para metros, gente? Divide por quanto? Divide por 100. Então eu vou pegar 3.200 centímetros e eu divido por 100. Se tiver dúvida na conversão de medida de comprimento, volta lá na aula da Giz. Também tem essa aula explicando. Aqui dividido por 100 vai ficar 32, né? Porque eu posso simplificar aqui cortando os zeros. Vai sobrar 32. Sobrar não, resultar em 32. E vai ser 32 metros. Logo, a pergunta, qual é a altura real do prédio? A altura real do prédio é de 32 metros. E se você gostou da aula da Giz, da resolução, né, de um exercício de escala para tirar aquela dúvida que você tem ao resolver uma atividade aí, então já deixa o like para a Giz, aproveita para se inscrever no canal e compartilhar a aula com os seus colegas. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Tchau!